Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, quero gravar esse vídeo aqui, eu demorei um pouco, eu já recebi isso aqui faz uns 30 dias, mas eu queria experimentar bem primeiro, antes de dar a minha opinião sobre esse produto aqui. O que que acontece? Isso aqui é um afiador de brocas genérico, tá pessoal? Isso aqui vocês vão ver da Wunder, vão ver Carbografite, vão ver todos mais do mesmo, tá? Todos eles vão ser iguais, vão ser o mesmo motor, com a mesma potência, tá? Isso aqui é um motor de 1350 giros, de 95 watts 220. Então, é um motor simples, com uma pedra angulada, aqui em 118 graus, tá? Ela tem uma pedra de corte que você bota a broca de um lado e depois bota do outro. Qualquer um que você comprar, vai ser o mesmo aparelho, vai ser o mesmo produto, tá? E o que que acontece? Eu tô... eu comprei ele pra afiar algumas brocas, especial pra mim é a número 10, né? Que eu afio ali. Então, o que que acontece? Isso aqui afia bem? Ele afia, gente, mas assim ó, ele afia por um prazo muito curto. Por quê? Vou explicar pra vocês. Se vocês entendem de broca, sabem alguma coisa de broca, vocês sabem que a broca ela tem que ter esse corte aqui, ó. Vamos chegar bem pertinho aqui pra entender melhor. A broca, ela tem que ter... vamos chegar mais aqui, vai ficar melhor. Enfim, pessoal. A broca, ela tem que ter esse corte aqui. E essa saída desse corte aqui, ó, ela tem que ser rebaixada, ela tem que ser pra baixo aqui, ó. Pra que isso aqui corte sem tocar nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui não deveria encostar, porque aqui é a aresta, aqui é a lâmina, a faca da broca, né? Aqui e aqui, ó, nos dois lados. Como ele não tem como fazer esse ângulo aqui, ó, na afiação, como ele não tem como fazer essa volta, ele acaba afiando a broca, mas essa lateral aqui da broca, essa saída lateral aqui, começa a ficar no mesmo plano da faca de corte da broca. Ou seja, você faz cortes afiados, você faz furos afiados, beleza, 100%. Mas com uma vida útil bem menor, porque quando ela gasta a aresta, ela começa a queimar essas duas pontas aqui, você tem que afiar constantemente. Se você ficar com ele o tempo todo do seu lado, usa, perde o fio, afia, afia, tudo bem, é bacana esse aparelho. Agora, ele não mantém o corte original, tá? Pra manter o corte original, só existe o gabarito de afiação pra esmeril. Aquele produto, né, se você botar assim, gabarito pra afiação, que você coloca a broca e você faz o movimento de afiação angulado, ele tem a movimentação correta. Pra ele fazer esse corte aqui assim, ó, com o rebaixo, você consegue afiar, ter quase uma afiação, dependendo da sua pedra, quase uma afiação tão boa quanto a de fábrica. e muito mais durável, muito mais durável. Esse aqui, o que que eu fiz? Essas brocas aqui eu comecei a usar e constatei o que eu já sabia. A afiação dela é boa, afia direitinho sim, mas a durabilidade do fio dela se torna pequena, porque a primeira... o primeiro desgaste que tem aqui na lâmina, na faca, aqui na aresta, na ponta de corte, ela já começa a ficar rodando essa parte lisa aqui. Então a gente tem uma afiação boa, sim, afia... Tu evita perder a broca, tu vai afiando ali, vai quebrando o galho, depois que a broca não é mais original, você vai afiando, vai mantendo ela ali. Claro que cada vez mais ela vai perdendo o desempenho, né? Ela vai ficando cada vez mais sensível. E o que que eu recomendo? Quando for fazer a afiação, vocês façam isso aqui, ó. Essa aqui eu já afiei agora, não tem necessidade de fazer. Mas eu vou dar uma dica. Pra você saber se você tá afiando da maneira correta, você vem aqui, ó, e pinta. Pinta. E pinta aqui, ó. Você tem que fazer a pintura aqui no sistema da broca. Olha aí, ó. Ó. Daí você liga aqui o aparelho, vai na broca correta, e você vê como é que tá ficando a afiação. Ela sempre faz dois planos, tá, pessoal? Primeiro uma parte, depois a outra parte. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aí. Ela afiou um lado. Agora eu vou fazer do outro, né? Aí, pessoal. Saiu toda a tinta, significa que a pedra pegou. Você sempre tem que botar a pedra um pouquinho mais embaixo pra que você tenha mais profundidade de afiação, tá? Pra que ela fique bem afiada. Funciona o aparelho? Sim, funciona. É muito bom. Só que tira a originalidade da afiação da broca. Você não consegue mais fazer aquele movimento que a broca deve ter, né? Que é o movimento de entrada e saída. Vou pegar uma que não foi afiada. Se vocês observarem, olha aqui, ó. Observem a original. Vamos chegar bem perto. Aqui, pessoal. Observe a saída da broca afiada. Aqui, ó. Aqui eu fiquei no mesmo plano. E aqui eu mantenho o plano original, ó. Eu entro e vou descendo. Aqui eu não desço mais. Aqui já ficou reto. E aqui mantém... Mantém a saída pra que essa parte frontal aqui faça o corte, ó. Então, é isso que difere, ó. Vou deixar aqui bem pertinho pra vocês terem uma ideia melhor de como fica a afiação, ó. Espero que essa daqui é a original e a afiada, né? Olha. Essa daqui ficou com o corte... A manchada de tinta tá com o corte reto, né? Observem. E observem como a... Como a original tem a saída perfeita, né? Aí. E dá pra observar bem, né, pessoal? Ó. Tá vendo ali a saída na que não tá pintada? Isso é o que faz a diferença da afiação original pra afiação com esse... com esse aparelho, né? Com esse aparelho. Então, eu me arrependi de comprar? Não valeu a pena? Não, valeu sim, pessoal. Porque o que acontece? Eu tava perdendo muita broca porque, às vezes, eu tava furando uma chapa de aço que tava já parafusada numa parede e ela, quando passava o aço pra me botar um parafuso de reforço, ela pegava numa alvenaria. E ali, a alvenaria é que funciona como um abrasivo e tira todo o fio dela, né? Então, o que que aconteceu? Pra esses casos aí que eu tô usando perfeitamente, tá, pessoal? Não me arrependi da compra, não. Compraria de novo se fosse necessário. Mas só queria dizer pra vocês, assim, o quanto que isso aqui deixa uma afiação boa de 0 a 10. Sendo 10 uma afiação de fábrica, isso aqui deixa a afiação em torno de um 6, assim, chegando a um 7. E com o gabarito de afiação chegaria a um 8,5, quase 9, né? Então, tem muita diferença disso aí. Pessoal, isso aí que eu queria mostrar pra vocês hoje, esse afiador de brocas aí e a minha opinião. Vale a pena pra tu recuperar brocas, vale a pena, sim, pra tu que tá gastando muita broca aí tu manter uma afiação, mas se você quer uma coisa um pouco acima, compra o gabarito de afiação que custa na faixa dos 500 reais que você vai ter uma afiação mais perfeita, tá? Mas precisa. Aqui você afia, mantém a lâmina afiada, sim, beleza, 100%. Mas a durabilidade dessa afiação devido ao jeito que ela afia torna uma vida útil menor. Talvez, assim, se você tivesse que afiar novamente depois de 10 furos, com essa máquina aqui você vai ter que afiar, vamos supor, a cada 6 furos, a cada 5 furos. então vai se tornar um serviço mais repetitivo porque você vai ter que afiar com mais frequência, né? Além de que a cada mais ou menos umas 200 afiações, mais ou menos, você tem que trocar a pedra disso aqui, mas a pedra é barata. A pedra diamantada custa na faixa dos 15, 20 reais, então esse não é o problema, né? E com os preços que estão a broca hoje, uma broca 10, em torno de 30, 40 reais, uma broca de boa qualidade, vale a pena sim você comprar esse aparelho que custa na faixa dos 350 reais, 400 reais, por aí. Então, se você tem um uso frequente, vale a pena sim, tá? Valeu, pessoal. Obrigado.